O encerramento da programação Novembro Azul no município de Santana do Matos aconteceu na manhã deste domingo, dia 29, com o primeiro campeonato de futebol de campo Novembro Azul, que reuniu quatro equipes, do Santa Luzia, Nova Aparecida, São José da Passagem e Barão de Serra Branca. As equipes se enfrentaram e o resultado final foi o seguinte. Em primeiro lugar, a equipe do bairro de Santa Luzia. Em segundo lugar, a equipe do bairro Nova Aparecida. Mas peraí, o campeonato teve também até narração do loco tolo Elk. Acompanhe. Nova Aparecida vai bater o tiro de meta do goleiro Roberto. Novo cheador, pega a bola pela direita, lançamento na área, olha no lance! Goleiro pega a bola! As equipes primeiro e segundo lugar ganharam troféus e medalhas. O artilheiro do campeonato foi Ailton, da equipe do Santa Luzia. A prefeita-lar de Jane Ciriaco, na oportunidade, justificou que por motivo superior, o professor Deusdeta Lípio não pôde comparecer, mas contribuiu com a doação de troféus, que foram entregues às equipes. Assim, foi encerrado a programação do Novembro Azul, com grande estilo e boa participação, que surpreendeu a equipe organizadora do evento.